Hoje vamos fazer umas bolachinhas que vocês até vão ficar com os olhos trocados. 500 gramas de farinha, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de açúcar baunilhado. Ah, isto encontram facilmente aí em qualquer supermercado. 200 gramas de manteiga e um ovo. Batemos isto tudo até ficar uma massa consistente. Começamos devagarinho. Vou pôr uma pinguinha de leite para ajudar a ligar a massa. Vou aumentar aqui um bocadinho a potência. Espetacular. Atenção ao leite. Se por acaso colocarem leite a mais e se a massa não estiver a ligar, colocam mais um pouquinho de farinha. Fazemos uma bola. Damos uma palmada. Que é para as bolachas ficarem mesmo, mesmo gostosas. Embrulhamos em película aderente e vai ao frigorífico durante meia hora para ganhar estrutura. Depois metemos um pouquinho de farinha na bancada. Só aqui mais um pouquinho de farinha por cima. E com uma forma fazemos as bolachas. Eu vou fazer umas bolachas grandes. Podem fazer com a forma que quiserem. Corações, estrelinhas. Este resto de massa. Esticamos outra vez e fazemos mais bolachas. Esta massa que está aqui é apenas metade da quantidade que eu fiz. Isto dá para imensas bolachas. Se tiverem paciência podem fazer aqui uns desenhos com uma faca. Vamos fazer aqui o sol. Não, não tenho jeito para isto. Tive outra ideia. Vamos fazer bolachas do It Gastro. Tenho aqui o logotipo dos meus chapéus. Isto tem aqui algum relevo. Vou experimentar a ver se isto fica aqui marcado. E fica mesmo. Colocam em cima de um papel gestal e vai ao forno. Devido muito que se mantenha aqui este logotipo. Mas pronto, vamos ver o que é que isto dá. Já volto. Bem, eu já tinha um pressentimento que o logotipo não ia ficar aqui muito, muito marcado. Mas pronto, sempre se vê um bocadinho. Estiveram sensivelmente 20 minutos no forno a 150 graus. Isto pode variar de forno para forno. Por isso, se virem que elas ainda não estão prontas nesse tempo, ponham mais um bocadinho. Sabem o que é que isto sabe? Há aquelas papas que começam por sere e acabam em laque. Sabem o que é que eu vos digo? Não façam esta receita. Não. Não façam. Tchau.